Quando a gente ama Aquele restinho do perfume dela Que ficou no fraço Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó Quando eu digo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu te afasto e me defendo de você Mas depois te emprego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo Eu falo coisas que eu não sou Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Vem pra mim Diz que é verdade Amém. Eu conto com você, nos momentos de desejo, eu quero só você, doce gosto dos meus beijos. Eu conto com você, no calor da nossa cama, você finge que não vê, e eu morro por você, adormece e não me ama. E eu fico aqui do lado, amanheço acordado, com você na mesma cama, foge de mim. Faz tudo errado, me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado, foge de mim, você me afronta. Estou no sufoco, estou quase louco, de cabeça tonta. Eu quero com você, o que todo homem quer. Os delírios e os afatos, no prazer de uma mulher, eu quero com você, o que um amante ganha. Quero seu amor bandido, seu desejo proibido, desse corpo que me assanha. Quero amor sem preconceito, liberado e do jeito que todo homem sonha. Quero amor sem preconceito, liberado e do jeito que todo homem sonha. Quero amor sem preconceito, profundo e do simples, que todo homem sonha. Louco, de cabeça tonta Foge de mim, faz tudo errado Me nega carinho, me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim, você me afronta Estou no sufoco, estou quase louco De cabeça tonta Eu quero com você Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar essa paixão Esse amor de tão bonito fez de nós Dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Este amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Este amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria, por isso amor Deixa que murmurem que comente Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria, por isso amor Deixa que murmurem que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Que falta faz pra mim E eu queria tanto ser alguém E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro e a sanfona que eu tocava Deixe um burro e de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Mãe querida Canto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro e de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Vem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire Por favor A ilusão Me dizendo Que sou quase Seu irmão Tente me querer Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração A coração A coração A coração Te dou o céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Por que não Por que não Vê Meu coração Sofrendo Tanto Por você Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Por que não Por que não Meu coração Sofrendo Tanto Por você A coração A coração Te dou o céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Por que não Vê Meu coração Sofrendo Tanto Por você A coração O grande Mestre do céu Nosso Criador Quando Nascemos Um dom Nos dá E cada um Segue a vida O seu destino E nós Nascemos Só pra cantar Ei, ei, ei 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 Ei, 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 ei Quem canta Aos mares Espanta A gente É feliz Tal Qual Um Pássaro Livre No ar Pensando Bem Nós Temos Algo Em Comum Porque Nascemos Só pra Cantar Ei, ei, ei Ei, 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 ei 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 Ei, 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 ei Disse o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Disse o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Quem canta Os mares Espanta A gente É feliz Tal Qual Um Pássaro Livre No ar Pensando Bem Nós Temos Algo Em comum Porque Nascemos Só pra Cantar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Yeah, ei, 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 ei Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo No peito uma saudade sua, coração deserto No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também? Ficou assustada e depois se passou Será que você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Vejo eu perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Ligando com a solidão Venho eu Com essa paixão escolhida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também? Ficou assustada e depois se passou Será que você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Ligando com a solidão Feito eu Com essa paixão escolhida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Feito eu Com essa paixão escolhida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Você me guarda em sua vida E não Não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story Now my life Eu sei É tempo de amar E quero me entregar Amor Talk in everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should call To me Eu sei Palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você E não acreditou E não acreditou E não acreditou E não acreditou And you think That I don't even mean A single word I say O que fazer, se eu tenho só palavras pra conquistar você? It's only words, and words are all I have to take your heart away It's only words, and words are all I have to take your heart away Se liga no rádio por acaso, e de repente ouvir a minha voz Não mude de estação, escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço, por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia, falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E conto inocendo aquele amigo Que quer estar contigo, mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escuta a minha voz Eu amo tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira de dizer Em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escuta a minha voz Eu amo tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escuta esta canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Não desligue o rádio Eu quero estar contigo Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou A amor eu sei A amor eu sei que eu tomo for granted Até que ela saia do meu dia Too little, too late To say I'm sorry She's not crying anymore Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't loving me long There's a smile up on her face A new love takes my place She's not crying anymore Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She's not crying anymore Ela não vai mais ficar sozinha 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 Ela não vai mais機 Tranguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão fora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras deste amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras deste amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Toma das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras deste amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras deste amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Imagine um rapaz apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra Olhando a terra Olhando a terra fértil No lugar da tristeza No lugar da tristeza O aconchego Em vez da despedida A chegada A profunda alegria A profunda alegria A profunda alegria Do estradeiro Me descobriu Me descobriu Me descobriu em sua amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Em uma amada A profunda alegria Não me abriu Em uma amada